Alô pessoal, sejam bem-vindos! No Sem Truques de hoje vamos conversar com Nelson. Ele é cantor, mostra a sua arte através de Kizomba e do Funaná e está aqui hoje para falar sobre a sua nova etapa na sua carreira. Senhoras e senhores, com vocês, Manó! Eu nasci em Portugal, em Tires, em 1980, mais provavelmente na zona de Cascais. E sempre moraste aí nessa zona? Sempre. Ah, até hoje? Até hoje, sempre nascido e criado lá. E como é que foi a tua infância lá? Posso dizer que foi uma infância tranquila, sempre rodeada de amigos, com N brincadeiras e convívios. Tinha muitos de cabo-verdeanos lá, também tinham os filhos dele e criámos sempre uma grande amizade que até hoje ainda dura. e foi uma infância agradável, posso assim dizer. E em termos de escola? Bem, isso já é... mas pronto, nunca fui um grande aluno, mas pronto, fiz a escola também lá na zona, até ao quarto ano. depois dei-me para outra escola também e fiz até ao nono ano, pronto, e depois daí tive que ir trabalhar. Então, em Tires, como é que a música chegou até a ti? Bem, a música já vem já... posso dizer que desde pequeno, porque o meu pai sempre gostou de música, depois em Cabo Vieiro também tocava Ferrinho, que é o que eles diziam lá, e depois eu chegava em casa também tocava às vezes, e depois ouvia sempre RTP África, que era uma rádio que dava-se sempre músicas africanas a partir de uma certa hora, e o meu pai até dizia-me para eu sintonizar a rádio, sintonizava, começava-nos a ouvir, e pronto, e desde pequeno comecei a ouvir sempre músicas africanas, sempre ouvia, 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 e depois comecei a ganhar gosto e cantava sozinho, com vergonha, claro, que eu sou um bocado envergonhado, não sei se já reparaste isso. Mais ou menos, disfarças bem. Disfarças, não é? E depois, passado uns anos, tenho um primo também o meu que canta também, que era o Celestino, que fazia parte de um grupo que é o Jocel, você deve-se conhecer antigamente, sim, fazia parte de um grupo Jocel, depois também comecei ainda a ganhar mais gosto pela música, e cantava, e começava a ouvir músicas, cantava, depois comecei a fazer as minhas próprias composições, só para mim, guardado, e depois, em vez de, quando eu não conhecia, me dava as letras dos cantores e punha as minhas partes, e pronto, e comecei assim, comecei, depois, passado uns anos, lá para os 14, 15 anos, comecei a ouvir os outros cantores, eu falo, acho que também consigo fazer assim, acho que consigo fazer até, se calhar, melhor, e pronto. Eu cantava para a minha irmã, ele falou, cantas bem, não sei o quê, depois comecei a cantar para o meu cunhado na altura, ele falou, assim, depois, passado uns anos, já mais para a frente, fui à Holanda, até com o meu primo, porque para ter mais, como tinha tanta curiosidade para saber como é que era isso da música, fui à Holanda, o meu primo, numa de férias, mas não era minha férias, já ia com aquele objetivo para ver como é que era, como é que não era, fui, e depois, fomos ao estúdio onde ele tinha, tinha um pequeno estúdio, fazia as suas coisas lá caseiras, na altura já estava a cantar sozinho, já tinha, pronto, alegrado o rapaz, e começámos a, ele soou lá, meteu umas músicas, não sei o quê, e depois já disse, ah, parece que eu também canto assim, e lá, não sei o quê, e lá, então canto a música, ah, não, espera, espera, não sei o quê, espera, já canto, depois começámos a conversa e cantei-lhe uma música, cantei-lhe, não sei o quê, ele ficou, tipo, impressionado, ele, é, foi, não sei o quê, que tens mais, e eu disse, ah, já tenho, canto, cantei ainda mais um, depois mais uma, depois já não queria parar, e ele disse, ah, foi, que tens jeito, não sei o quê, não é, mas pronto, e a partir daí, que eu comecei a, ah, foi, como uma coisa que eu gosto, que eu sempre gostei desde pequenino, vou levar isso mais ao certo, comecei a, ah, pensar nisso mais a sério, ah, depois, na altura, também não tinha condições, ainda, tinha acabado de estudar há pouco tempo, ah, e trabalhava, tudo mais, ah, 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 depois, comecei, ah, isto tudo começou, quando, ouvi uma música, no, através de um porto, que é o MNM Pro, que na altura fazia muitos beats e punha no YouTube, e tudo mais, e eu uma vez ouvi um beat, eu disse, falou, fica meio maluco, é aquele, e comecei, escrevi logo a música, tipo, ouvi a música no YouTube, e escrevi a música logo, assim, na hora, escrevi, depois tenho, tenho o meu irmão, que é o Márcio, e fui, me estrangeiro, achava, ouve lá este, ouve lá este beat, não sei o quê, o gajá, não sei o quê, ele também gosta disso na música, não sei o quê, ah, não sei o quê, grande beat, ah, não é, ouvi, cantei-lhe esse bocado, ele falou, que foi fixe, não sei o quê, foi fixe, e eu falou, que disse-lhe na brincadeira, então, como é que é, vamos apostar nisso na música, não sei o quê, ele disse, é só se não quiseres, não sei o quê, eu a sério, ele disse, ah, ok, depois ele, é que é o meu produtor hoje, em dia, começou tudo assim. Quais foram os vossos primeiros passos? Porque entrar no mundo da música não é fácil. Então, começou, ouvindo a continuação desse beat, eu depois falei com o MNM no Facebook, e disse, o MIGI, o MIGI, exatamente, o MIGI, então ainda tens este beat, eu não sei o quê, ainda tens este beat, ele disse, ah, por acaso, ainda tenho, não tinha vendido, ele, ah, se eu fosse até aí, achas que dava para a gente gravar, não sei o quê, ele, ah, dava, se vieres até aqui, a gente gravar isso, não sei o quê, pronto, e depois acabámos por ficar com dois beats dele, falei com o Márcio e fomos para a Holanda, começou tudo assim, tudo assim, falei, eu não tinha condição ao tour, o Márcio, pronto, quando falámos, não sei o quê, eu disse, ficava o meu manager, e pronto, começámos aí, fomos para a Holanda, os dois, pagámos façagem, fomos, gravámos no estúdio do Danilo, a música, que é a música Flácea Mi, que foi a primeira música que eu lancei, que é a primeira música do álbum, e pronto, foi o meu primeiro single e a música até teve, teve, teve algum sucesso, a música que o pessoal gosta e tudo mais, e pronto, foi a partir dessa música que tudo começou. M&M Pro, tem sempre uma magia nos instrumentais. Aquela, eu, a primeira vez que ouvi aquele instrumental, disse, não é, isto daqui é a minha cara, e escrevi logo ali a música mesmo, pá, no espaço, sei lá, vai ser para aí de meia hora, veio-me tudo logo à cabeça, foi uma história que tinha passado assim aos anos comigo, e peguei a escrever tudo. És tu quem escreve as letras das tuas músicas? Sim, todas as músicas que eu tenho no álbum, eu é que escrevi, todas, todas. Não há uma que diz, às vezes, como trabalhei com algumas pessoas com uma experiência, comecei, tipo, podiam dizer, pá, esta parte se calhar podias mudar, ou isso, depois pegava e mudava, ou até podiam até dar uma dica, mas eu é que escrevi duas questões. Então, antes de passarmos ao teu álbum, eu quero saber como é que foi a tua entrada no meio artístico? Tu querias ser cantor, querias mostrar às pessoas a tua arte, e depois quando gravaste a música, a música saiu, tu começaste a ouvir o que as pessoas a ouviam, como é que foi essa tua entrada no meio artístico? Os teus colegas receberam-te bem, o teu público, como é que reages com as tuas músicas, acompanha-te até hoje? Foi um bocado estranho, que eu não fiz isso para ser conhecido, ou para mostrar, ou tudo mais, fazia por mim o que eu gosto, mas depois aquele impacto, logo com as pessoas que estavam na música, as mensagens e tudo mais, depois as colegas a falar comigo apoiaram-me também muito, sempre tive muito apoio de todos os cantores com quem eu gravei, e outros que fui conhecendo sempre me deram muita força, de dizer, ah, mano, não sei que gostamos bem do trabalho, não sei que, mas mesmo fiquei, isso ainda deu-me cada vez, ainda até hoje, dá-me moral para continuar a fazer, pronto, música e aquilo que eu faço, sempre me apoiaram, sempre, 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 e os fãs, e amigos, e familiares, e pronto, e lidar com isso, é um bocado, não, não, vou dizer que não gosto muito desse lado de ser artista, não sei o que, dizer que não me defama, dizer que não podes fazer certas coisas, não sei o que, mas eu não ligo muito a isso, faço tudo na mesma. Então, na tua carreira, tu fizeste quantos álbuns? Bem, antes de falar isso, vou-te já deixar aqui com o meu álbum. Que bom, muito obrigada. Manó, Bo Amor É Mi, estou a ver aqui que tu tens 9 músicas, podes falar-me sobre as tuas músicas neste álbum? Posso. Por exemplo, número 1, Flan Semi. Exato, essa foi a primeira música que eu gravei, que é tal que eu fui à Holanda com a Marcia. Ah, a Manem Pro. A Manem Pro, exato, foi a primeira música, e a música que até hoje, é a música que eu sinto mais quando eu ouço, eu não sei quem me menciona, quase sempre que eu ouço essa música me menciona, e gosto sempre de cantar nos shows, e o pessoal também curto bem, essa foi a primeira música que eu gravei. Depois, Bo Amor É Mi. Exato, Bo Amor É Mi, que é a música que dá tudo ao álbum, que foi produzida pelo Loni Johnson, mas também ajudou-me muito mesmo. Do Natic Boy. Do Natic Boy, Mo Sosso. Deu-me muita força, deu-me algumas dicas, e fez um excelente trabalho também nesse vídeo, e trabalha com ele noutras músicas mais à frente. Depois tens Mulatinha. Exatamente. Mulatinha, que também foi produzida também como Mulatinhas, não cabe da nossa vida, às vezes. Porque vocês são Tó-tós. Desculpe lá dizer. Sim, fala-me lá sobre a música Mulatinha. Mulatinha, é uma música que também tenho a viver, quase todas as músicas que eu escrevo, tem 80% a ver com histórias que eu já passei, e que acontece, há coisas boas, outras menos boas, já sabes como é que é. Então as pessoas que forem a ouvir o teu álbum já sabem que vão ficar a conhecer mais sobre a tua vida ao virem a ouvir as tuas músicas. Não fica, podem ficar assim um bocado tristes, não sei o que dizer, fogo, rapaz, já passou algumas cenas fatelas na vida. Então, tens aqui Mulatinha, música número 3, depois tens a número 4, Bonita. Sim, dizer, da Mulatinha, essa música, fiz um dueto com o Don G, da Força Suprema, sim. Também uma música que teve também o sucesso, também o pessoal que curtiu, boa, a parte dele também ficou um espetáculo, produzida pelo Tó e o Lúni, que faziam parte dos Teldricks. Não são grandes artistas aqui na Mulatinha. Sim, tive sorte, tive sorte também como produtor, o meu produtor sempre deixou a vontade para trabalhar com artistas que já estavam bem lançados no mundo da música, tanto como produtores. E pronto, tive a sorte de trabalhar com eles logo na primeira vez que fui ao estúdio, a primeira vez que eu fiz, foi logo com esses grandes produtores. E depois na parceria com o Don G, ele sempre dá boas tacadas na... O rapaz entrou no estúdio, escreveu logo aquilo, muito rápido e a reventou mesmo. Agradeço-me por isso. Cá está a Mulatinha. Exatamente. Depois tens bonita. Isso é bonita, isso é João Funaná, a Bonita, que é a música que tem mais visualizações no YouTube, que também teve, foi bem aceita também pelo público, gostaram, boa, toda a gente começa a dizer, bonita, 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 passa tipo assim, rapaz, canta bonita, não sei o que, foi uma música também produzida pelo Ligémia, o Ligémia, o Ligémia, se faz quem não sabe, ele é que me produziu, aliás, ele produziu-me os dois fenômenos, o Ligémia, também deu-me algumas dicas também, que foi importante, e pronto, é uma música que também me diz alguma coisa. Também estamos à espera do Ligémia, aqui no Sem Truques. Então aproveito já que o Ligémia está à espera ao Ligémia. É, estamos à espera. Música Música Tens aqui o chora pa mi. Chora pa mi. Porquê que dizes chora pa mi? Chora pa mi é chora, chora, chora por mi. Porquê que a pessoa tem de chorar por ti? Porque as vezes as mulheres pensam que fazem a coisa certa e também não fazem. E depois já é tarde, quando se vão arrepender já é tarde. E aí já tinha dado gás, como se diz. Olha eu para essas conversas, essas discussões de mulher faz errado e depois arrepende-se. Só os homens é que erram, então as mulheres não erram. Toda a gente erra, mas vocês homens são realmente bué da burros. As coisas são tão simples de resolver. Vocês não ficam tanto, mas vêm com músicas. Chora pa mi. Vocês já são isso. Mas a gente também acha que as mulheres são bué da burros também. Estão muito chiquitos. Estão muito chiquitos. Estão muito chiquitos. Desculpa lá. Mas pronto. Chora pa mi. Chora pa mi. É uma música que eu gosto mais de cantar ao vivo. Que puxa para mim e toca-me e lembra-me também da história. Também não interessa falar muito. Então vamos ouvir e perceber. As pessoas vão ouvir e depois digam se gostam ou não. Podemos tentar. Exatamente. Essa é a única música que eu tenho em português. Foi a única que foi produzida por um rapaz que estava a começar na altura, que é o Eddie Beat, lá de Portugal. Também fez um excelente trabalho também. E pronto. É a única música que eu tenho em português. Vou ver se futuramente... É uma kizomba. Uma kizomba. Exatamente. No português. Desaparecida. Desaparecida. Exatamente. A música também produzida pelo Leonie Johnson e Ito Smith. Teodreams. E o Chora pa mi também. E a Meletinha também. Esqueci-me de dizer. Aliás, eles produziram quatro músicas. Os dois. Os Teodreams. Crepa no Assumi. Esse é o outro Funaná. Também, por exemplo, pelo Leonie. Como já tinha dito. Que... Também nesse Funaná em particular. Ele... Deu-me algumas dicas também. Da maneira como eu estava a cantar e tudo mais. Também tinha sido a primeira vez que tinha cantado no Funaná. Às vezes... Ele dizia. Podes fazer assim ou assim. Me dar isto. Me dar aquilo. Deu-me muita força também. Aproveito já para agradecer. Também já lhe agradeci pessoalmente. Não é? Mas nunca é demais. Que deu-me um bom power aí nesse Funaná também. Depois, finalmente. Número 9. Tens o É Bó. É Bó. Exatamente. Música produzida também pelo Toy Looney. É a É Bó. Uma música mais calma. Que exoma também. Mas mais calma. Mais sentimentalista. Que fala mesmo de amor e não sei o quê. E é uma música também que o pessoal fala muito. Não é uma música tão de discoteca. É uma música mais para ouvirem em casa. Mais calma. Mais tranquila. Que fala mesmo de sentimento profundo. E sérios. Aqui no teu álbum. Bó Amor É Mi. Aqui eu vejo É Groove Team. Tu fazes parte da É Groove? De momento já não faço parte da É Groove. A não ser há poucos dias que ia sair da É Groove. O meu produtor. O Márcio. Que também. Começámos os dois. Não sei. Não conhecíamos quase ninguém no mundo da música. Começámos aí. Um amigo que conhece não sei quem. Um amigo que conhece o outro. Depois falar. Falámos com um rapaz que conheceu o Toy. Fomos gravar com o Toy. E depois o Toy. Uma vez estava no carro com o Edu. E tinha lá a minha música. Antes de sair. Era para aí a terceira ou quarta música que tinha gravado. Que acho que era a desaparecida. Ou no carro ou no estúdio. Já não me lembro bem o que é que eles contaram. E o Edu ouviu. E disse. Quem é esse cara? Não sei o que. E depois o Toy explicou-lhe até. Uns rapazes. É o Mano. Que está a começar agora. Está a ter um produtor também novo. Não está muito bem dentro do mundo da música. Pronto. Anda a começar. Está a gravar o álbum. Ele. Não sei o que. Então eles têm conhecimentos. Ou querem entrar no outro projeto. Ou isso. Ele fala. Não sei. Fala com eles. Entretanto. Pronto. Depois. Combinaram. Do Edu ir falar com o Márcio. Pronto. E eles falaram. E. Chegaram ao acordo. E. Depois já para o final do álbum. Fizeram lá. Uma. Uma. Parceria. Entre aspas. E pronto. E fiquei como cantor. É Groove. Então é Groove Team. É do Edu. Exatamente. Edu e OG. Vou perguntar isto. Mas não leves a mal. Se fores tu. Se fazias parte daquele grupo de pessoas que eu vi. De grupo de cantores. Que eu vi a ser criticado no Facebook. Pela forma de vestir. Eu não fazia. Eu não fazia. Eu posso dizer. Como é que eu vou desplicar isto. Sem ouvir. Eu. Eras tu ou não. Fazias parte daquele grupo. Que se vestia daquela forma que eu vi no Facebook. Eu nunca vestia. A minha maneira de vestir sempre é. Nunca. Nunca. Vestias legging vestido. Não. Nunca vestia legging. Tu não fazias parte. Não. Eu sou. Eu era. De Groove. Mas não era dessa parte da roupa. Do vestimento. Até que há outros. Não eram só eles que se vestiam dessa maneira. Não. Porque eu não. Eu lembro de ter visto uma foto que tinham. Tens o Zé Badiou. Também veste assim. Mais ou menos. Eu acho que o Zé Badiou. É teu primo. Já ouvi na entrevista. É teu primo. Já queres levar. Acho que o Zé Badiou tem uma forma assim. Diferente de se vestir. Não parecida com as pessoas que eu vi naquela foto. Tem uma forma também muito própria de se vestir. Mas é aquela outra forma que eu vi. Sim. Eu fazia parte da e-groove sim. Mas na altura quando eu entrei. Eles já não estavam. Já não se vestiu assim dessa maneira. Ah então eles pararam de se vestir assim. Assim. Não. Eu não estou a dizer que se vestiam bem ou mal. Não. Eu também não disse que eles se vestiam mal. Tu é que estás a dizer que agora. Quando tu entraste. Eles já não se vestiam daquela forma. É que os estilos. Os tempos vão mudando. As mudanças vão mudando. Mas pronto. Eles têm a maneira deles de se vestirem. Cada um que eu sou. Mas sim. Fazia parte da e-gro. Sim. Porque o Edu e o Límpio. Gostaram-se assim. Dessa forma. Conta-lhes. Até eles. O Edu até. Andava aí metido no mundo da roupa e não sei o que. E dizia que eu arranjava de roupa. E isso tudo. E disse. Não. Eu compro. Não é preciso. Deixa eu dar. Ele disse. Tu tens que usar. Tens que usar esse tipo de roupa. Não sei o que. Para ser diferente. Pois. Como um artista. Às vezes. Imagina. Obrigado. Eu devo e compro a minha cena. Eu não quero estar a usar. Não. Mas depois. Imagina. Se eu fosse usar a mesma cena do que eles. É parecido que tínhamos saído todos da mesma fábrica. Sim. Exatamente. Estudias todos de igual. Estudias. Também vão arranhar problemas. Não. Está bem. Mas estamos a falar-te. Queria saber. Porque foi um momento em que foram muito criticados. Estás a ver? Pois. Eu vi algumas. 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 Algumas histórias dessas no Facebook. Exatamente. Que o pessoal andava a investigar eles. E. Será que eu posso saber porque é que saíste? Do grupo? Na altura. O. 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 Queria seguir um certo rumo, em meio a escr份ção deles. Às vezes. Seguir novos projetos. Basicamente foi isso. Não tomá Beng breaking for. Além de contarmos. Antes pelo contrário, andamos bem. Falámos e decidi continuar com uma melms sobre. E assim eles chegam na vida deles. Tem os outros cantores. Tem o Lipi. Tem a Gama. Tem a Isa. As Soviestades. Quem ainda está lá ou não. Não sei bem. Já. Saíram também outras cantoras. Também que já saíram. E outros que também já estiveram lá já saíram. porque é como tudo, vão rodoando mas não saem mal com ninguém e dão-nos bem Eu quero saber como é que está a tua carreira em termos de shows se tens tido muitos convites Agora no verão em mês de agosto, como eu achei essa história de pronto de refletir bem o que é que eu ia fazer se ia continuar negro ou não decidi parar um pouco, não fazer nada e tomar a decisão certa porque já anunciei tudo mas agora já apareceu vou ter agora sábado agora o som em Luxemburgo, posso dizer a data dia 14 em Luxemburgo e pronto, tenho já outras dadas agendadas para a Espanha, Paris outra vez já está a começar outra vez a entrar no rumo outra vez posso assim dizer Pode dizer-se que é uma nova fase? Sim, pode, é uma nova fase sim e é diferente tratares as tuas coisas já tu fazendo as coisas sozinho e eu e o meu menos fazendo as coisas já conseguimos ver as coisas de outra maneira e falar diretamente logo com as pessoas no exemplo acho que quando estava na grupo falavam que podíamos não saber das coisas e preços e tudo mais assim conseguimos gerir as coisas de uma maneira melhor e também como também estou a começar entre aspas não vou estar a exigir se calhar assim tanto como se calhar não sei se fazer-se na altura ou não mas agora quero começar de novo fazer as cenas com calma e tudo mais oferecer as novas músicas tenho uma música que recebo há fazia há uns meses que é apaixonado também e tenho e tenho agora quero lançar uma música outra vez mais um segundo antes do fim do ano pronto e daí para a frente vamos ver aqui no teu álbum tu tens dois fornanás sim tens kizumba não sei se já cantaste um outro estilo musical eu considero-me um artista versátil porque já tentei cantar em outras cenas em casa e isso e vejo que consigo aquilo que eu gosto mesmo de fazer é kizumba e frana kizumba e frana não digo nunca de experimentar um afro porque o sal curto não sei o que e dá um bom vibe também nos shows eu também gosto mas o meu o meu foco mesmo é essas 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 duas géneras de música então o que é que tu achas eu quero saber de ti como um jovem que entra na música o que é que tu achas do mercado cabo-verdiano da música isso inclui as pessoas que estão no mercado hoje em dia tu como alguém que já faz parte da música vendo os teus colegas porque tu já tiveste a oportunidade de conviver o que é que tu achas do mercado hoje em dia do mercado da música cabo-verdiana o mercado eu acho acho em termos em termos de 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 vendas e de e de de pessoal ganhamos dinheiro com CDs e tudo mais isso isso está fora de questão que isso já ninguém já ninguém faz até por exemplo fui lá a Sugupira ou que é cabo-verde eu o ano em janeiro em 2016 fui lá para o festival já tinham lá minhas CDs meus em caixas que eu nunca tinha mandado para outras pessoas já em caixas tudo cheio da fotocópia e eles a venderam lá os pretos tomates lá venderem e nesse aspecto acho que estragou quebrou muito pronto a música cabo-verdiana perdeu muito nesse aspecto tanto que é tudo as baldas mesmo lá qualquer pessoa chega lá com sei lá com dois contos compras não sei quantos CDs mas trazes ainda uns bons CDs assim se não tens uns bons conhecimentos é difícil entrares logo ali no meio não sei o que o pessoal vai ah és mano tipo não sei o que mas às vezes antes de ouvirem antes de sem ouvirem já metem para o lado às vezes já nem te dão aquela força portanto eu tive não vou estar aqui dizendo eu chegava a falar com produtores de músicas até podia dizer mas não eu cheguei uma vez a encontrar um produtor numa discoteca e a dizer ah não sei o que já gravei isto não sei o que e ela gostava de passar lá ouvir uns bichos não sei o que não agora não é uma coisa deixe de falar com não sei quem não sei o que em vez de ficar a tirar a pinta sem saber sem ouvir é para ver porque eu acredito que há muitas pessoas com discotecas e encontras muitos cantores e a pessoa tem sempre aquele sonho de cantar ou isso vão chatear as pessoas e isto e aquilo não sei o que mas já estava a falar com uma boa já tinha feito as histórias não sei o que ah deixe de falar com não sei quem não sei o que tipo pôr macio para canto eu ia ok depois passado uns tempos já vim a gravar não sei o que encontrei não está tudo bem e ele disse ah fogo não gravaste não estava a brincar contigo estava a falar sério mesmo e depois como ele também não me conhecia e ele também já tinha algum nome no mercado como produtor ele pensou ah vou estar a gravar aqui com qualquer um este gajo é difícil entrares assim logo à primeira sem te conhecerem no mercado posso dizer da música cabo-verdeano é raro agora tipo as outras tecas e ouvires que os ombros cabo-verdeanos ouves George Micamente não sei o que mas eles também cantam tem algumas músicas em português mas eu posso dizer antigamente em Portugal estou a falar em Portugal que eu não vivo só se ouvia músicas de cabo-verro músicas em creu agora já quase já nem passam esse tipo de músicas só músicas cantadas em português e tudo mais por isso é que todas as dúvidas ah mano o que é que tens de cantar em português tens de cantar em português tens de cantar em português para dizer isso que é para dar outro passo não sei o que ah mas eu sinto sinto mais a vontade em cantar em creu eu vou cantar em creu mas também posso cantar em português o mercado agora está mais virado em Portugal para cantores de angolanos e tudo mais mesmo não critica são malas mas que lá os DJs às vezes podiam apoiar mais nesse aspecto e passar mais músicas há boas músicas em creu por exemplo em cabra e eles acho que não mesmo há DJs cabo-verdeanos que por vezes não dão esse power aos artistas já vi que muitas pessoas reclamam dos DJs nesse sentido não critico mas acho que também podia a altura da noite podia-se passar um pouco de tudo já que passa um brasileiro e isto e aquilo passar outro outro jeito então as pessoas que estão lá em casa a ver o Sem Truques e que quiserem o teu álbum o que é que as pessoas têm que fazer? bem eu tenho um álbum em numa loja de CDs na Amadora que tinham posto lá em Cabo Verde também no rapaz que eles tinham posto lá também que já não me lembro o nome posso dizer é a Groovec que tratava dessas coisas eu por isso não sei dizer bem o nome dos sítios e tudo mais mas eu sei que meteram em Cabo Verde em França também até eu cheguei também de enviar alguns CDs para o pessoal que vendia lá em alguns países portanto não sei dizer bem o nome dos sítios porque eles é que tratavam disso da e-groove mas sei que estavam lá mas podiam ter ligado para a Mestre também mesmo oi pois ah 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 quais são os teus projetos futuros Bem, nos projetos futuros quero lançar uma música já, vamos dizer, no próximo mês que vem. Se possível, mais uma, antes de acabar o ano, duas, que vou lançar músicas novas. E em 2018, começar a preparar uma aula com mais cabeça, tronco e membros. Não vou dizer que o outro não foi, mas agora com mais experiência, com mais visão e com outros conhecimentos. Tentar que as coisas corram melhor, não vou dizer que correram mal, mas correram melhor e tentar para o ano, em 2018, sair uma segunda aula. Muito bem, agora quero saber, Manó. Manó, é esquisito o meu nome artístico, não é? O teu nome sem ser artístico é? Nelson Pires Correia. Nelson Pires Correia, então porquê Manó? Isso é uma história, muita gente pergunta isso. Manó surgiu, que eu tenho uma irmã mais velha, mais velha que é um ano, que se chama Fátima. E ela quando era pequenina, em vez de me chamar Mano, chamava-me Manó. Quando era pequenina, era Manó, Manó, Manó. Portanto, e daí foi, comecei a crescer lá no bairro, não sei o quê, andávamos por lá, e ela era Manó, Manó, e começou a passar. As pessoas me chamam Manó, 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 e até hoje toda a gente me chama Manó. Portanto, é raro, Nelson, eu, por exemplo, tu vais lá na minha zona, perguntas Nelson, vão-te indicar o meu compadre, que é o meu melhor amigo, vão-te indicar, ah, o Nelson está ali, mora ali, não sei o quê. Aconteceu isso, e vão e indicam, indicam, indicam o cara, já. Então, e quem és tu, quem é o Manó, ou quem é o Nelson? Bem, o Manó e o Nelson são a mesma pessoa, não é? Uma pessoa, como se diz, é o nome do nosso programa, sem truques, acho que não tem qualquer tipo de mania, nem nada disso. Uma pessoa simples, gosta de conviver, bué, gosta de dar uns giros também, gosta de estar com os amigos, de família também, tem três filhos. Uma pessoa, acho que uma pessoa simples, sem truques, calmo, tímido, e é, esse é o Nelson. Muito bem, agora tenho umas perguntas para fazer ao Nelson ou ao Manó, como tu quiseres, umas perguntas sem truques. Ok. O que é que ainda te falta? Quero alcançar ainda alguns objetivos no mundo da música, quero que as coisas sejam feitas de outra maneira, que o maior número de pessoas conheçam a minha música, acho que ainda tenho muito para mostrar ainda, ou para ficar brilhando e português, e eu não sou, e pronto, quero alcançar isso, não para ser famoso nem nada disso, mas para dividir a minha música, que é feita com todo o amor e carinho com as pessoas. Esse é que é o meu objetivo. O que é que tu ainda vais melhorar? O que é que eu ainda vou melhorar? Primeira coisa, nos horários, que eu sou péssimo nos horários. Na música também, acho que nunca ninguém pode dizer que já sabe fazer tudo e que é bom fazer tudo, melhorar na captação de músicas, não sei o que, é melhorar isso tudo. Estudar ainda algumas coisas no mundo da música. E quer melhorar isso, e quer melhorar também como pessoa também. Uma pessoa nunca acha que é a pessoa boa o suficiente, acho que podemos sempre melhorar. Tu és o melhor em? Na minha profissão, sou um dos melhores de hotelaria, posso dizer. Posso dizer, sou melhor como pai também, também acho que sou um bom pai. Amigo, também. Um dueto de sonho? Um dueto de sonho, posso dizer que é a pessoa que eu mais admiro, que sempre admirei desde pequenino, que até já trabalhei com ela, mas não fiz nenhum dueto que é o Tosso Med. Ela já fez um coro comigo na Desaparecida, fez lá um bocado, mas não foi bem um dueto. Portanto, o meu dueto de sonho, podia dizer a algum cantor, assim, coisa, mas não. Como podia dizer, vou dizer, um dueto de sonho com um cantor que nunca ia poder se realizar, mas digo que acho que é possível que se realize, e acredito que sim. Por isso, o meu dueto de sonho é com o Tosso Med. Um desejo? Todo o povo de Cabo Verdeano que se dê bem, que se deixe de guerras e de confusões e que ajuntem o povo de Cabo Verdeano a crescer e a melhorar e que cada vez mais falem de Cabo Verde, mas não só negativamente, mas também positivamente. Então, agora eu gostava que tu mandasses um recado para quem tu quiseres, ou para os teus fãs, ou para quem está-te a conhecer melhor agora, tens a tua câmera ali e, como eu já disse, fala o que tu quiseres, sem truques. Para os meus fãs e para quem não me conhece também, que podem procurar no YouTube, Manon, M, A, dois anos, João Alconacente, oiçam e depois vejam se gostam ou não. E os meus fãs, que espero que continuem a me apoiar, sempre a dar aquele power. Obrigado pelas mensagens que recebo. E pronto, espero que continuem a me dar aquele power de sempre. E obrigado à família e amigos e ao meu produtor Márcio Varela, grande abraço. Também um abraço a todos os cantores de Cabo Verdeano que continuem a fazer boa música aí para o povo de Cabo Verde e não só. Manon, muito obrigada. É um prazer estar aqui a fazer o Sem Truques Contigo. E muito obrigada pelo CD. Eu vou ouvir, vou criticar. Espero que gostes. Se estiver mal, peço desculpa. Eu vou criticar. Então, agora a tua resposta está na minha página. Depois diz-me então se gostaste também. Exatamente. É isso que eu vou fazer. E hoje temos festa com Manó. Manó no Luxemburgo. Manó, já. Manó no Luxemburgo hoje. Muito obrigada. Tens algum cumprimento especial, assim teu? Obrigado. Mas quero agradecer pelo convite. Muito obrigado mesmo. Sou fã do vosso programa. Acompanho as vossas entrevistas. Obrigado pelo convite e pela força também. Obrigada, Manó. E um beijo e abraço aos meus fãs. Eu não sei. Obrigado. Obrigada, Manó. Obrigado, eu. Está feito. Sem truques. Será que nunca busca notar? Será que nunca busca odiar? Será que nunca busca checar? Mas nos destino ninguém é que te muda. Me sabe, meu creio. Mas eu tenho alguém que te deixou viver. Tenho um prazo acima, um reféu. Mas me quita salvou. E pra surir, esgat, e minha amor. Mas é mim que te amou. Mas que louto traz eu só ador. Manta prometidão. Que alquina passar um cara valor. Mas também é monstral. Um verdadeiro amor. Boa amor em mim. Boa amor em mim. Boa amor em mim. Boa verdadeiro amor em mim. Obrigado. Fica mais um pouco com a tua impressa. A boa é tudo o que é que intereseja. Manta nem babo casa com fadiga. Antes de ir às horas não te atingam. Se eu me que letam. Que até faz eu esquecem. E eu se abrigo com a tua impressa.